Senhor, tu foste a habitação no tempo que passou Vem, fala, nossa geração que cega te deixou Os nossos passos vem guiar Na escuridão atroz Vem, fazem nós a luz brilhar E ouçamos tua voz Num mundo estranho, tuas leis Parecem não servir Sem um amo certo ou infiéis Tentamos subsistir Queremos novas leis fazer O espaço conquistar Sem os problemas resolver Que temos de enfrentar Ó Deus, tememos confessar O nosso orgulho vão Nosso egoísmo sem lembrar Os que carecem pão Nós nos lançamos nas prisões Do medo, angústia e dor Vem, roube as terras e os grilhões E dá-nos pé, Senhor Restaure a nossa fé e o amor Ao semelhante, ó Deus Ao semelhante, ó Deus E que pensemos, ó Senhor Nas coisas lá dos céus Que demonstremos com ações O que é mistério pregar E que inspiremos corações A virem te adorar Luz da tua Legenda Adriana Zanotto